Quatro pessoas presas, mas é o seguinte, é facção em cima de facção. Tem jeito não, é bandido matando bandido. É, além de matar o rival aí, eles esconderam o corpo. Filmaram toda a ação. Fred, é tanta crueldade. Eles filmam pra o quê? Pra mostrar o poderio deles? É, eles chamam isso de recibo, Silvia. Isso é pra provar que o crime foi cometido, por isso que eles são cruéis. Eles fazem questão disso, mandam pra geralmente pra quem o encomendou ou até mesmo pra se engrandecer em meio à facção. Os vintam aqui ao meu lado, vamos falar melhor sobre esse caso, porque a gente percebe ali que eles, inclusive, estavam com arma dentro do carro. Essa arma, inclusive, pode ter sido usada nesse crime, né? Isso, boa noite. Sejam bem-vindos ao Cidade Alerta. Boa noite. Na verdade, esses indivíduos, eles são quanto mais na prática desse tipo de delito, na prática de homicídios, tentativa de homicídio. E desde agosto, depois da assunção dos novos comandos do 15º CRPM em Goianésia e o 10º CRPM em Séries, pelos coronéis aí, o coronel Daniel e o coronel Macriano, nós temos intensificado o patrulhamento, intensificado o combate a essa modalidade criminosa. Foi então que, após alguns levantamentos realizados em relação a esses indivíduos que foram presos no dia de ontem, nós conseguimos chegar na autoria desse homicídio que ocorreu na data de ontem e, logo após o cometimento desse homicídio, nós logramos isso em prender os quatro indivíduos que estavam no veículo com a arma de fogo utilizada. Agora, eles estavam com todo esse material no celular, né? Inclusive, filmaram toda a ação, levaram as equipes até o local, como a gente está vendo ali, sem nenhum tipo de pudor, sem preocupação. É, positivo. Inclusive, o que nos levou a ter êxito nessa ocorrência foi justamente o fato de que as equipes de GPT e da CPE de Jaraguá, o GPT de Séries e a CPE de Jaraguá, desconfiaram da atitude suspeita de alguns indivíduos que estavam nesse veículo e, após a abordagem em entrevista pessoal com esses indivíduos, eles próprios nos relataram e nos mostraram em vídeo o cometimento desse ato criminoso. Eu vi, é para você ver aí, os caras são audaciosos, né? Cruzaram com os policiais ali, não hesitaram em dizer o que tinha acontecido, contaram tudo, levaram esses policiais até o local. Parabéns a toda a equipe. O tirocínio policial é algo assim fora do comum, porque a polícia bate o olho, já sabe que é um peba, já sabe que tem coisa errada e ali, depois de uma conversa, eles acabam entregando, de fato, o que fizeram. Silvia. Obrigada, Fred. Obrigada a vocês, viu, meninos? Deus abençoe sempre.